A CIDADE NO BRASIL Prontinho. Isso sim é impressionante. Acho que ficou bonitinho, né? Eu mesmo não teria feito diferença. Alguém pode me explicar que história é essa? Em tempos como esses Em tempos como esses O que vai ser, vai ser E assim vai E sempre vai Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Shrek! O que? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor. Não, não. Eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida. Você vai ser papai. Pegou a mala, querido? A mala? Espera aí um minutinho. Pronto, está aqui. E a mala do bebê? Ai, caramba. Não vai embora não, meu amor. Só um minutinho. Pronto, meu amor. Querido, e as suas calças? As calças? Espera aí, meu amor. Ai, meu Deus, é hoje. Cuidado, meu bem. Senta aí. Isso. Ai, meu Deus, a mala. Ai, meu Deus, a mala. Você não está passando. Você não está passando. Você não está passando. As suas palavras ainda estão sendo said. Mas eu serei que você será feliz. O que é que foi? Eu aprendi a sentar sozinho 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 Já que eu quero fazer Cosa? Cosa? Cavalo do Ud Cavalo do Ud Espeldo Mordada do Ud Você viu? As três palavras que você sobeu Não se quito e além Amigo, estudo Um 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 Dois Três 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 patos Olha, olha na água Porquinha, você cai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, pai Deixa eu ver Papai Deixa eu ver Você Quer ver o que? Você E o galo Nem ligou Tentinho Anco Rindo Passa Maco Se é o doutor O doutor era urubu O doutor não era urubu O que a mamãe trouxe para você? Perfeito O doutor? O que será? O doutor? O doutor? O que será? Ud? Ele fala Ele fala Ele tá falando Ele tá falando Ud Ele falou Ele falou Ele falou Pega a tesourinha ali, Dê Tá feliz? quem é ele é útil como é que ele canta e ele fala como ele canta eu tô muito feliz tá muito feliz tô porque não tô feliz tá que bom hein samba lelê tá doente tá com a cabeça quebrada samba lelê precisava de remédio vire à direita direita atenção time em 200 metros montei a esquerda na lateral esquerda mãe aqui olha o meu o que ele fala sim pizza pizza do que? de queijo e você gosta? sim mas eu não vou comer você gosta do que? dessa pizza é gostosa a pizza? sim olha que delícia grandão come não eu não vou eu vou querer uma pente 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 Esse aqui, papai Esse pai Churiço Não, é o tigre Deixa eu ver É o tigre Que tigre bonito Não é o churiço Não é o churiço É o tigre Deixa eu ver Deixa eu ver o tigre de novo Como é que o tigre faz? Olha aqui Vai, me ajuda Eu vou montar a bus Pai, eu estou procurando outra pecinha do Buzz Olha o Buzz aqui Esse sou eu, sou eu Quantos anos você está fazendo? Deixa eu ver Um, dois E Três 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 Opa, cara e não está 2 baths 2 baths Eu sou o topo mau, o topo mau, o topo mau, que eu vejo as crianças pra fazer aqui no galo. Hoje eu não tenho dia, vai haver presença, tenho um bom pedisco, vai encher a minha pança. Hoje eu sou o topo feliz, que vai ter a minha presença, tenho um bom pedisco, vai encher a minha pança. E todos me veram felizes, vale a pena. Senhoras e senhores, esperem um bom pedisco. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala não, o cara tá aqui, gente. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai, tá? Ai, meu Deus. Fazemos planos, muitos planos, gostamos de estar sempre juntos. Amigos são assim, quando as coisas vão bem, assim tudo beleza. A gente bate palma junto, a gente bate palma junto. Me ajuda aqui, bubalhão. Quando as coisas vão bem, assim tudo beleza. A gente bate palma junto, a gente bate palma junto. Mas quando as coisas vão mal, que tudo dá errado, a gente afunda junto. Amigos são assim. Quem tem amigo, nunca está sozinho. Quem tem amigo, nunca está sozinho. Quem tem amigo, nunca está sozinho. Segunda voz, hein, companheira? Que bonito. Quem tem amigo, nunca está sozinho. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior Do que eu era antes Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior Do que eu era antes Feliz aniversário Feliz aniversário por mais um ano de vida que Deus te deu Que ele continue abençoando a sua vida Sua mamãe, seu papai E no seu aniversário eu vou estar aí com você, tá bom? Beijo do seu avô Beijo, Nicolas Que Deus abençoe você e você continue sendo essa criança feliz Amamos você Beijo Nicolas, feliz aniversário Muitos anos de felicidade pra você Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz Abençoe toda a sua família Um grande beijo da nossa família pra você Felicidades, tchau Parabéns Parabéns, tchau Parabéns, meu amor Tudo de bom Muita luz no seu caminho A avó ama muito você Muitos beijinhos Parabéns Feliz aniversário, Nicolas Tchau 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 Nós amamos você Tchau No canal, eu sou seu amigo Feliz aniversário Tchau Feliz aniversário Beijo Parabéns Parabéns Nicolas, dez segundos é muito pouco Eu vou dizer o quanto você é importante na minha vida Mas é o tempo suficiente pra dizer que eu vou te amar Parabéns, meu querido Felicidades Eu vou na sua festa E você é meu melhor amigo Feliz aniversário Nicolás, que eu gostaria de ser aniversário E você é meu amigãozão Parabéns pra você Você é meu amigo Oi, Nicolás, tudo bem, meu amigão? Parabéns Beijos Nicolás, cheio Parabéns Feliz aniversário Nicolás, feliz aniversário Um beijo E você é um amigão Nicolás, gosto todo de você Parabéns Nicolás, feliz aniversário Um beijo Um beijo Parabéns Parabéns, Nicolás Eu vou comer bolo comemorando o seu aniversário E eu vou contar, cara Parabéns Beijo Parabéns, Nicolás Beijo Parabéns, Nicolás Parabéns Nicolás 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 Você é meu amigo Abraço Abraço Sabrina acordou agora Para dar os parabéns para o priminho Oi, Nicolás A titia veio aqui hoje Para te dar um beijo Parabéns Feliz aniversário Que você brinque bastante Que você aproveite os seus quatro olhinhos E que venham muitos outros pela frente Um beijo Eu te amo Filho, você é minha? Vidinha E eu te? Aminha E você me? Aminha E o seu pai é o seu? Bicapinho 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 Obrigado.